A CIDADE NO BRASIL A merda acontecendo Amanhã tem gear Meu filho, amanhã é nada Hoje, Lucas Hoje Se bem que talvez seja amanhã Porque talvez demore Umas uma horinha aí Pra gente talvez achar um lugar Pra assistir se a Crunch cair, né Mas se não cair A gente vai conseguir assistir na hora Então, né Vai ter VOD? Vai Eu vou deixar lá no Odissee Bom, vamos ver a desgraça acontecendo Acabou um som pra vocês Pô, esse cara é pica O que é isso? E aí Balde na sua cabeça Tá pelona, né? E aí, Calma Santos! Muito obrigada pelo Prime! Não tem um tempo que tá ligado-lo. Tem uma hora que vai jogar sem nada. Lá, como é que vai fazer? Um, dois, dois! Bem, eu sou o seu lado. Como? Não tem ainda que a arma que arregue, não está aqui, né? Vamos ver se dentro dos camis, com certeza. O quê? O que é isso? Você não está morto. O que é isso? O que é o meu irmão? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?